Quatro projetos seguidos, nós estamos discutindo aqui hoje, todas voltadas para o Supremo Tribunal Federal. Parte dos nossos parlamentares estão realmente meio possuídos. A questão desse ressentimento contra o Supremo Tribunal Federal está relacionado com as emendas parlamentares. Então é importante nós discutirmos, sim, o que está como pano de fundo desse debate que estamos travando hoje aqui. Dessa sessão esdrúxula do revanchismo, da retaliação, da vendeta. Na ditadura, que muitos aqui apoiaram, ou alguns, esse poder judiciário foi apequenado, manietado, militarizado. Hoje os abusos acontecem contra a direita, amanhã podem acontecer contra a esquerda, e aí eu quero ver com que cara e que argumentos vão utilizar os parlamentares de esquerda quando exatamente a mesma coisa que está sendo feita contra parlamentares de direita, jornalistas de direita, influenciadores de direita, for feito contra a de esquerda amanhã. Todos eles vão dizer que é uma aberração ministros do Supremo serem estrelas de televisão, opinarem sobre projetos de lei que estão em tramitação nessa casa. Ministro do Supremo já concedeu para o judiciário inteiro auxílio moradia via liminar, e sentou em cima da liminar e usou a liminar para chantagear o Congresso Nacional a aumentar salário do judiciário. Eu defendo que se retire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado para você. Eu sou Renato Batista, candidato do Kim Cataguira, vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Antibolos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link forabolos.net, que eu vou enviar para você gratuitamente e para todo mundo que for da cidade de São Paulo. Eu considero que nós deveríamos explicitar com clareza os objetivos das proposições sujeitas hoje aqui ao plenário da nossa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Nós estamos aqui já debatendo há algum tempo três propostas, falta mais uma, todas voltadas para o Supremo Tribunal Federal. Então é inegável que a nossa casa, que a Câmara dos Deputados e a nossa comissão, a parte dos nossos parlamentares, estão realmente meio possuídos pela questão do Supremo Tribunal Federal. Quatro projetos seguidos nós estamos discutindo aqui hoje. Quatro! Claro que o Supremo está sendo objeto de uma avaliação rigorosa da nossa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Eu considero que caberia-se um debate democrático, um debate respeitoso, sério, consistente, sem ressentimentos, sobre os poderes que constituem a República Federativa do Brasil e o nosso Estado Democrático de Direito. Claro, o Supremo Tribunal Federal não é perfeito. O nosso poder judiciário não é perfeito. Vamos ser claros aqui, e é importante que a sociedade brasileira saiba, vamos ser claros, a questão desse ressentimento contra o Supremo Tribunal Federal está relacionado com as emendas parlamentares. E o Supremo Tribunal Federal está pedindo para que esses recursos sejam melhor explicitados. Então é importante nós discutirmos, sim, o que está como pano de fundo desse debate que estamos travando hoje aqui. Diz respeito a uma clareza maior, a uma maior transparência, a uma maior prestação de contas dos recursos públicos, inclusive das emendas parlamentares. A comissão agiu bem, com bom senso, ao pedir vistas de todos esses projetos dessa sessão esdrúxula do revanchismo, da retaliação, da vendeta. Nós estamos aqui sob a égide do livrinho, da Constituição. Aqueles que vivenciaram o terror da ditadura, que alguns aqui apoiaram ou não conheceram por jovens, sabem muito bem como essa carta magna tem valor. E lá, eu que ouvi aqui, se dizer que o Judiciário, o Supremo, não é poder da República, chegou-se a afirmar esse absurdo aqui, o artigo 2º diz claramente o óbvio. Os poderes da União, harmônicos e independentes, são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O capítulo 3 da Constituição, que tem artigos que vão do 92 ao 126, trata especificamente do Poder Judiciário, do nosso ordenamento constitucional. Na ditadura, que muitos aqui apoiaram, ou alguns, esse Poder Judiciário foi apequenado, manietado, militarizado. Os ministros até diziam, o Judiciário pode ser a última instância do erro, mas tem que ser respeitado. Senhora Presidente, senhores parlamentares, Primeiro eu quero fazer uma resposta, porque o deputado Patrus e o deputado Chico disseram que essa era uma pauta e são projetos em retaliação ao Supremo Tribunal Federal por causa das decisões sobre emendas parlamentares. Eu sou um deputado que não me dependo em absolutamente nada em emenda parlamentar. Se amanhã a emenda parlamentar for zero e até o final do mandato for zero, o meu voto, que é um voto de opinião, não depende em absolutamente nada disso. Muito diferente do voto dos parlamentares da base do governo, que ganham emendas por votarem junto com o governo e que recebem do orçamento secreto do governo Lula. Que esse sim, o Supremo Tribunal Federal, deveria ter cara de pau e tomar exatamente a decisão, a mesma decisão que tomou durante o governo Bolsonaro. Proibir indicação de emenda parlamentar, que você não sabe quem indicou, pra onde foi, pra onde vai, quais foram os critérios utilizados. A época do governo Bolsonaro foi a decisão correta de derrubar o orçamento secreto. Por que não se faz exatamente a mesma coisa agora com o governo Lula? Então acusar os parlamentares que estão sendo a favor de combater abusos do Supremo Tribunal Federal, com o meu voto absolutamente favorável em todas as votações nessa tarde, de que é só por causa de retaliação, por causa de emenda, isso não se sustenta, não dependo, nunca dependi e nunca vou depender de emenda parlamentar. E mais, quero reforçar, como o deputado Assis bem colocou, hoje os abusos acontecem contra a direita, amanhã podem acontecer contra a esquerda, e aí eu quero ver com que cara e que argumentos vão utilizar os parlamentares de esquerda, quando exatamente a mesma coisa que está sendo feita contra parlamentares de direita, jornalistas de direita, influenciadores de direita, for feito contra de esquerda amanhã. O mesmo Supremo Tribunal Federal hipertrofiado com superpoderes que vocês defendem hoje, amanhã pode ter uma configuração de direita. E aí esses abusos podem acontecer contra vocês. E o que vocês vão fazer e o que vocês vão dizer se esse tipo de coisa acontecer com vocês? Vamos lembrar, como foi bem colocado aqui pelo deputado Alfredo Gaspar, do que a gente está falando? A gente está falando de aplicar a lei da magistratura, que já se aplica para qualquer juiz, e deveria se aplicar para ministro do Supremo Tribunal Federal também. Nós estamos falando de criar nada, de inventar nada, de uma regra que já existe para juízes brasileiros, mas que só não se aplica para semideuses do Supremo Tribunal Federal. Existe algum parlamentar de esquerda, que da base do governo, que defenda abertamente que o ministro do Supremo, como nós estamos criminalizando aqui, possa usar das suas prerrogativas para beneficiar indevidamente a si ou aos terceiros? Alguém defende que o ministro do Supremo receba propina, seja legalizado, do ponto de vista de crime de responsabilidade, que o ministro do Supremo receba propina para dar uma decisão em favor de alguém? Alguém defende aqui que o ministro do Supremo, que vai julgar um caso, imagina você sendo réu no Supremo Tribunal Federal, imagina você tendo um caso a ser julgado no Supremo, e o ministro antecipa o voto de uma entrevista na televisão. Isso é uma aberração. Você conversa com qualquer diplomata de país desenvolvido que trabalha no Brasil, conversa com embaixadores, conversa com ministros, todos eles vão dizer que é uma aberração ministros do Supremo serem estrelas de televisão, opinarem sobre projetos de lei que estão em tramitação nessa casa. A gente nem aprovou ainda, o ministro já está dizendo que é inconstitucional. Isso não existe em país sério. Em país sério isso é motivo, não é nem para impeachment do ministro. O próprio ministro renuncia em vergonha devido à pressão popular que acontece contra ele. Alguém defende que o ministro do Supremo possa violar a imunidade material parlamentar, a liberdade para se falar qualquer coisa, para se votar do jeito que você quer, a liberdade para representar a população? Se a imunidade material não existisse e fosse desrespeitada por parte do Supremo contra os parlamentares que eram de oposição no governo passado, estava todo mundo preso. Se não houvesse imunidade material, liberdade para se falar, na legislatura passada, para os deputados que hoje fazem base no governo Lula, estava todo mundo preso. E vocês estão contra a criminalização da violação dessa prerrogativa parlamentar. Mais do que isso, limitar a decisão monocrática. Vocês acham certo a gente ter 11 Supremos Tribunais Federais? Vocês acham certo um ministro do Supremo numa canetada poder afastar um presidente de poder? Um ministro do Supremo é mais poderoso do que o presidente do Congresso Nacional? Um ministro do Supremo é mais poderoso do que o presidente da República? Vamos lembrar, já aconteceu. O ministro do Supremo já afastou o presidente de poder na canetada, em decisão monocrática. O ministro do Supremo já concedeu para o Judiciário inteiro auxílio-moradia via liminar. E sentou em cima da liminar e usou liminar para chantagear o Congresso Nacional a aumentar salário do Judiciário. Vocês são a favor que o ministro do Supremo, inclusive auxílio-moradia para quem trabalha na própria cidade, para quem mora na própria cidade que trabalha, foi concedido via liminar. O ministro ficou anos sentado em cima, depois foi derrubado pelo Plenário do Supremo. É esse tipo de abuso que nós estamos cometendo. E eu vou ainda mais. Na minha avaliação, a minha proposta é ainda mais radical do que essas que estão tramitando agora nessa Comissão de Constituição e Justiça. Eu defendo que se retire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, se transforme em corte autônoma, como acontece em todos os países da Europa, que não julgue casos concretos, que não julgue recursos de casos criminais, para a gente não ficar refém do Supremo Tribunal Federal e ser uma corte constitucional autônoma. Obrigado, presidente. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.